Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Assir Gurkass, do PDT de Rondônia. O senador é o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e nós vamos fazer um balanço das atividades da comissão durante essa sessão legislativa. Senador, como é que foi lá o trabalho na Comissão de Agricultura? Olha, foi um trabalho para mim muito gratificante. Primeira vez que eu assumi a presidência de uma comissão e de uma comissão, no meu entendimento, para nós de Rondônia, a mais importante, já que o nosso estado é essencialmente agrícola, nossa economia é do agronegócio e principalmente pautado na agricultura familiar, a Comissão de Agricultura, ela é muito importante. Nós fizemos vários trabalhos, eu destacaria o de maior importância foi de aproximar a Comissão de Agricultura ao agricultor, fazendo as audiências públicas que fizemos em vários estados brasileiros, em várias cidades no estado de Rondônia e o ciclo de palestras e debates que fizemos todas as sextas-feiras com a participação da população através da TV Senado. As pessoas poderiam fazer perguntas através do 0800, através do Twitter, do arroba alocenado, e-mail. Isso foi uma interatividade muito importante. Recebemos várias sugestões, questionamentos feitos para as pessoas que eram convidados, ministros, técnicos, presidente da Embrapa, IBAMA. Então, essa aproximação foi o trabalho mais importante que nós fizemos à frente da Comissão de Agricultura. Eu selecionei alguns temas que foram debatidos para o senhor relembrar. Regularização fundiária, queria que o senhor falasse desse tema. É um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil, principalmente na região amazônica. Nós acompanhamos pari-passo junto com o MDA, o programa Terra Legal, que é a regularização de terras na Amazônia. Avançou, mas avançou muito pouco. Nós temos muito trabalho pela frente. A penúltima reunião que nós tivemos foi exatamente a regularização fundiária. E houve um compromisso do MDA e do INCRA, onde foi mudada a sistemática. Foi feito um trabalho diferente que vai ser colocado em prática no ano que vem. E no ano que vem, há uma probabilidade de fazer a regularização fundiária, por exemplo, no estado de Rondônia, para mais ou menos 20 mil propriedades. Então, haverá um avanço muito grande. Esperamos que isso aconteça mesmo, porque é através da documentação da terra que nós vamos fazer com que o nosso agricultor tenha mais cuidado, principalmente com o meio ambiente. tenha cuidado com as nossas reservas legais, com as nossas florestas. Porque se o sujeito não é dono da terra, ele não tem por que se preocupar. E também não tem como fiscalizar. A partir do momento... Nem como ter empréstimo, para eventualmente desenvolver a atividade. É, e não tem como ter acesso aos programas de governo. Ele não tem acesso aos programas de governo. Então, ele fica lá isolado do mundo. Está na terra, mas não é dono da terra. Ele não consegue produzir e, com isso, não consegue ter uma vida boa para os seus familiares. Qual é o florestal brasileiro? Um tema da maior importância, onde nós debatemos no Brasil inteiro. Muitos avanços foram feitos e nós sabemos que não conseguimos agradar a toda a população. Nem todos os ambientalistas e nem todos os agricultores. Mas nós temos um marco hoje. Hoje nós podemos dizer que, a partir desse ano, o Brasil tem um Código Florestal e os nossos agricultores têm uma lei para seguir. Uma lei que favorece a produção de alimentos com uma preocupação ambiental. Nós queremos um Brasil produzindo, mas com responsabilidade ambiental. É isso que traz o novo Código Florestal brasileiro. Produção e uso de agrotóxicos. É um desafio que nós temos é trazer para o Brasil o agrotóxico de genéricos. Hoje nós vamos à farmácia e podemos comprar um remédio para nós usarmos genéricos. Mas o nosso agricultor não pode comprar um genérico para aplicar no seu plantio. Isso nós queremos fazer com que aconteça o mais rápido possível. Já tramitou no Senado, foi para a Câmara e a Câmara poderá aprovar e a Presidenta sancionar. E isso vai fazer com que nós tenhamos um alimento mais barato. Nosso agricultor pode diminuir o custo da sua produção através do agrotóxico genérico, que é a solução para baratear o custo. E não ficarmos na mão de duas ou três empresas multinacionais que produzem com exclusividade esses agrotóxicos. Licenciamento ambiental. Bom, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje são as obras paralisadas por falta de licenciamento ambiental. Nós apresentamos uma PEC diminuindo os rigores para obter o licenciamento ambiental para as obras brasileiras. Isso não diminui a responsabilidade ambiental que o governo tem que ter. Tanto o governo federal, estadual e municipal, como também as empresas privadas. Mas nós temos que facilitar o licenciamento. Nós não podemos deixar o Brasil parar de crescer ou diminuir o crescimento do Brasil por conta de licenciamento ambiental. Nós queremos facilitar esse licenciamento. Assistência técnica, extensão rural, quais foram os temas nesse âmbito que foram discutidos? Olha, esse tema é um tema da maior importância. Nós estamos preocupados em promover a reforma agrária, em manter o homem no campo, em promover o êxodo rural ao inverso, fazer com que as pessoas que eram do campo, vieram para a cidade, retornem ao campo. Esse é o grande desafio. Agora, como fazer isso? Não é por decreto, não é através de reuniões e convocações que nós vamos fazer isso. É através com um melhoramento da qualidade de vida da população que vive na zona rural. E como fazer isso? É através de assistência técnica, é ensinar as pessoas a produzir, acolher, ajudar a comercializar, e com isso tudo, melhorar a renda do agricultor. Esse é o grande desafio. Para isso, a assistência técnica e o acompanhamento do governo é fundamental. Nós estamos falando do agricultor pequeno, da agricultura familiar. Essas pessoas precisam da assistência técnica, precisam do acompanhamento do governo. É nesse sentido que nós trabalhamos muito esse ano. Há um movimento grande do MDA, do Ministério da Agricultura, do INCRA também, para fazer esse acompanhamento. Porque não basta você assentar o agricultor na terra. Se você não der condições para ele trabalhar, ele vai continuar na miséria. E nós queremos eliminar a pobreza no campo. E através da assistência técnica, nós vamos conseguir fazer isso. Cooperativas agrícolas. É o segundo passo para que o agricultor possa ter a renda tão sonhada para ele dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Através das associações e do cooperativismo, nós vamos fazer isso. Esse ano é o ano internacional do cooperativismo. Está comemorando no mundo inteiro o cooperativismo. E nós estamos estimulando o cooperativismo, principalmente na região norte, que ainda é pequena a quantidade de cooperados. Há exemplos do que acontece no sul, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, que já tem um cooperativismo forte, desenvolvido, e que tem uma influência grande na economia do país. Nós queremos transferir isso também para o norte, em especial no nosso estado de Rondônia. Promover o cooperativismo, fazer com que o agricultor seja proprietário da industrialização do seu produto e, com isso, ele vai melhorar a sua renda. Melhorando a renda, ele vai conseguir ficar no campo. Porque hoje ele consegue mandar um filho para a cidade para estudar. Mas esse filho vem para a cidade, se forma, não quer mais voltar para a zona rural, porque não tem o conforto que tem na cidade. O que nós precisamos fazer? Levar o conforto que nós temos na cidade e ao campo também. O agricultor tem que ter acesso à internet, tem que ter o seu acesso para ir e vir de boa qualidade. Ele tem que ter implementos agrícolas para trabalhar. E, com isso, ele vai melhorar de vida, vai melhorar a sua produtividade. É dessa forma que nós queremos ver o homem no campo. O futuro do homem no campo é esse, ter o mesmo conforto que nós temos nas cidades. E o senhor chega ao final do ano com uma perspectiva otimista em relação ao próximo ano? Eu tenho uma posição muito clara. O Brasil vai ser o maior produtor de alimentos do planeta. É questão de tempo. E o tempo para fazer a infraestrutura que o Brasil precisa. O agricultor, ele é muito profissional e vai muito bem da porteira para dentro. Produzindo dentro da sua propriedade, ele vai muito bem. O problema do Brasil hoje é a porteira para fora. Nós não temos estradas adequadas, nós não temos rodovias, ferrovias que nós necessitamos... Para o escoamento da produção. Para dar o escoamento da produção. As nossas hidrovias estão carentes de infraestrutura. Então, esses próximos 10 anos, nós teremos para dar toda essa infraestrutura que os nossos agricultores precisam. A hora que isso acontecer, o Brasil com certeza será o maior produtor de alimentos do planeta. Esta é a perspectiva. Esse é o sonho de todo governante brasileiro e também é a expectativa do nosso agricultor. Muito obrigado pela entrevista. O prazer é meu. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Assir Gurkass, do PDT de Rondônia. Nós conversamos sobre as questões de agricultura que foram debatidas no transcurso desse ano legislativo na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária presidida pelo senador. Até um próximo argumento. E não deixe de mandar a sua participação, o seu comentário, a sua crítica, através ou do nosso telefone no Alô Senado 0800-612211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br.tv Até já. Legenda Adriana Zanotto